Rapaziada, aqui é o Boa de Chave que tá falando. Pra geral de Maringá, cheguei, tô presente. Descanso no hotel, não vou falar o hotel, senão vai encher de fã. Mas é desse jeito, conto com a presença, todo mundo lá, hoje na República, valeu? De geral, de geral, Boa de Chave vindo, fogo no poteiro, que o Boa de Chave chegou. Fogo no poteiro que o Boa de Chave chegou. Fogo no poteiro que o Boa de Chave chegou. Que é de transformar em ouro, tudo que eu botar a mão então. Vamos que vamos, desse jeito.